Fala galera, Igor falando aqui, aqui é meu aquário pessoal, esse aqui é um camarãozinho que eu tenho aqui, da Malásia, mostrando ele para vocês aí, meu aquário é de acará, um cascudozinho ali, com as curidórias, e ali no fundo tem, eles gostam de ficar meio escondidos, são os Electro Blues, só que aqui são as fêmeas, elas ficam dessas cores mais escuras, mas, a estrela aqui do meu aquário, é o camarão aí, já está bem graudinho, aí ele tem essas antenas aí, que ele fica com essas patinhas dele aí, mostrar ele de perto aí, mas é isso aí, se merece seu like, deixa aí para a gente galera, um abraço a todos e até o próximo aí, fui!